Armas de fogo e pedras de craque foram apreendidas durante uma ação policial realizada no bairro Jardim do Trevo, em Governador Valadares. Três pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Polícia Civil suspeitas de vender entorpecentes na região. O caso teve início com uma mulher que foi agredida. A reportagem com Roberto Tomaz, pode balançar. Uma ocorrência que teve início com uma denúncia de agressão e ameaça sofrida por uma mulher de 21 anos. A vítima teve roupas e documentos queimados pelo suspeito, o namorado, de 28 anos. Fomos acionados para atender uma ocorrência envolvendo violência doméstica. Ao chegar no local, percebemos a vítima muito nervosa e temerosa pela própria vida. Pedimos permissão para dar uma busca na casa. Encontramos duas armas de fogo, drogas, munições. Os três homens estavam dentro da casa e foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil pelos crimes de tráfico de drogas e porte legal de arma de fogo. Eles não assumiram a propriedade do material. Duas pistolas calibre 380, cinco carregadores e muita munição. Escondidos sob o telhado da casa, quatro pedras de craque, uma porção de substância semelhante à maconha e 28 cápsulas contendo pasta base de cocaína. Em total, são três indivíduos presos. O proprietário da casa, além da violência doméstica, também está de posse de arma de fogo. São conhecidos no meio do tráfico, do homicídio, ameaças.